Olá pessoal, eu sou Bruno Thayer e a nossa aula de hoje será sobre a postura do arco. Bom, eu vou dividir essa aula em quatro atividades, onde na primeira eu vou ensinar a vocês como segurar efetivamente o arco, falando sobre a posição de cada dedo no arco e a sua principal função. Já nas atividades 2, 3 e 4, eu vou passar três exercícios para vocês, sendo respectivamente um exercício para cada atividade, certo? Esses exercícios têm um objetivo em comum, que é fortificar a sua pegada no arco. Então, eu indico a vocês que façam esses exercícios durante um mês, dois, até vocês se sentirem confortáveis e seguros no ato de segurar o arco, tá bom? Então, vamos lá. Primeira atividade. Como segurar efetivamente o arco? Bom, eu costumo ensinar aos meus alunos, quando eu estou começando com eles, quando o aluno está começando, eu vou ensinar pela primeira vez ele a segurar o arco. Eu uso por passos. Então, eu ensino a eles, colocando cada dedo na sua posição correta. Bom, indicador, a gente coloca com a segunda falange, certo? Bem na dobradiça da segunda falange, aqui, agarrando o corinho do arco, né? Que é essa parte emborrachada aqui, ou em couro, depende do material do seu arco, tá bom? Então, com o indicador, a gente coloca na segunda falange, bem na emendinha, e agarrando o arco, como se a gente agarrasse mesmo, tá bom? O dedo médio, a gente vai colocar ele com a ponta dele no anel, que é essa parte de metal aqui. Então, ó, indicador, a gente agarra, dedo médio, a gente coloca a ponta dele no anel. O terceiro dedo, a gente coloca bem no meio do talão, pra quem não sabe, o talão é essa parte preta. Eu vou deixar o link de um vídeo, onde eu explico todas as partes do arco, bem aqui em cima, ou na descrição do vídeo. Então, se você não sabe as partes do arco, dá uma conferida no vídeo, antes de ver esse vídeo, porque é importante você conhecer todo o arco, né? Pra gente, efetivamente, aprender a segurá-lo. Mas continuando, então o terceiro dedo vem aqui, no meio do talão, certo? E o quarto dedo, encostando com a ponta do dedo, bem com a parte molinha do dedo, a gente chama de barriga do dedo, né? Que é a polpa do dedo, da ponta, bem no finalzinho do talão, certo? O polegar, ele fica de forma redonda, assim, certo? E a gente vai colocar ele entre esse finalzinho do talão, aqui, e essa parte da madeira do arco, da vareta. É basicamente no espaço que tem entre esse finalzinho do talão, a madeira e o corinho, certo? É a borrachinha. Então tá, como que ele fica? Com essa parte do dedo, aqui, certo? Não é no meio do dedo, ou seja, no meio da unha, né? Da ponta. É mais um pouco pra cima, bem na lateral da unha, mas na ponta. Então a gente curva o dedo e coloca ele assim. Depois, indicador, agarrando, médio. No anel. Terceiro dedo. No meio do talão, né? E o quarto dedo no finalzinho do talão. Cuidado! Já peguei vários alunos que vieram no violino e tem a tendência, né? De segurar o arco assim. O arco do violoncelo a gente não segura assim. Tá? A gente encaixa melhor a mão. A gente encaixa mais a mão. Tá bom? Então é isso. Uma dica pra vocês e um cuidado que vocês devem tomar também. É cuidado pra não segurar o arco assim. Levantando o pulso. Encaixa a mão no arco. Como se vocês fossem realmente agarrar. Você não agarra assim. Certo? Então, essa é a posição. Eu indico a vocês que pratiquem o encaixe da mão várias vezes. Conferindo a posição de cada dedo. Essas são as posições dos dedos. Então, só refazendo. Indicador. Agarrando o corinho. Médio. Lá no anel. Parte metálica. Anelar. Meio do talão. Mínimo. No finalzinho do talão. Polegar. Redondo. Entre o corinho e esse finalzinho do talão. Nesse espacinho que fica aqui. Tá bom? De forma redonda. Nada de deixar ele reto. Porque isso acaba dando uma tensão nesse músculo. Tá? Então, deixa ele bem reto. Aliás, bem redondo. Tá? E relaxado. Essa é uma dica. A gente não precisa de força para segurar o arco. Tá? Na verdade, a gente não precisa de força nenhuma para tocar a mancela. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso. Então, essa é a pegada do arco. Agora, vamos às funções de cada dedo. Bom, o indicador, o mindinho e o polegar formam o que a gente chama de o tripé da pegada do arco. Que são os dedos que mais trabalham no ato mesmo de tocar o violoncelo. Porque o indicador, a gente tem a função dele como pronação. Que é esse ato que faz a tensão do arco com a corda. Certo? Que é essa tensão de apertar o arco. Tá? Então, essa é a função do indicador. A função do mindinho é exatamente o contrário. Que é tirar esse peso, essa tensão. Então, o indicador tem a função de pronação, que a gente chama. E o mindinho tem a função de supinação, que é o contrário dessa pronação, que é tirar o peso. Tá bom? Qual que é a função do polegar? A função do polegar é simplesmente dar o contrapeso que é necessário para a gente poder segurar o arco. E se a gente tira o polegar, o arco fica instável. Certo? Então, o polegar nada mais é do que o ponto de equilíbrio de toda a nossa pegada do arco. Tudo bem? Ah, professor, mas e o dedo médio e o dedo anelar? São dedos de apoio, que são extremamente necessários. Porque quanto mais contato, pessoal, a gente tiver com o arco, mais controle a gente vai ter sobre ele. E, consequentemente, melhor será a nossa técnica. Tá bom? Beleza. Então, agora, vamos às três atividades. Atividade 2, 3 e 4. Que são os exercícios que eu vou passar para vocês, para fortificar essa pegada do arco que a gente acabou de aprender. Bom, atividade 2. A gente vai fazer o exercício do parabrisa. Ah, professor, mas o exercício do parabrisa virou carro agora? Não. É uma analogia, né? Na verdade, que eu faço. Que é esse movimento de girar o arco. Ah, mas para que esse exercício? Quando você gira o arco, vamos fazer lentamente para vocês entenderem. Ó, quando vocês giram o arco assim, vocês transferem a responsabilidade do peso do arco para o mindinho. O mindinho faz a força para ele girar, certo? E na volta, o indicador faz a força para o arco voltar para o ponto inicial, tá? Então, façam esses exercícios. Comece lento. Porque no início, a gente não tem muita segurança na pegada do arco. Justamente porque a gente tem que fazer esses exercícios para fortificar a pegada, tá? Então, façam lento, sentindo o peso do arco sobre os dedos, a resistência do peso. Então, esse é o exercício do parabrisa. Depois, você começa a fazer rápido. Tá bom? Essa é a atividade dois. Pratiquem ela bastante. E agora a gente vai para a atividade três. Atividade três, eu chamo de aranha, que é também uma analogia ao ato da aranha se mover. Então, os dedos, eles fazem esse movimento parecido com a perna da aranha se movendo. Certo? Dedo por dedo, você vai subir e descer o arco, tá? Esse exercício, qual que é a dificuldade dele? Descer? Todo santo quer dar um empurrãozinho, né gente? Agora, para subir, que é difícil, né? Porque para descer, a gente tem a ação da gravidade, que ajuda a descer o arco. Para subir, é mais difícil, porque a gente tem que agarrar o arco, né? Com o indicador. Como que eu faço? Ó, minha mão está assim. Eu passo o indicador, os outros dedos, depois o polegar. Indicador, os outros dedos, polegar. Então, eu sigo essa regrinha. Indicador, os outros dedos e polegar. Certo? Até chegar na posição certa. Isso vai trabalhar a musculatura dos dedos de vocês, para que assim a gente fortifique mais ainda, né? Junto com outro exercício, a pegada do arco. Certo? Pratiquem bastante esse. Esse é um exercício mais complicado do que o anterior, que é o do para-brisa. E eu aposto, eu tenho certeza, que vocês logo, logo vão estar segurando o arco com segurança e firme. Tá bom? Quarta e última atividade. É o exercício, na verdade, de ginástica dos dedos. Eu chamo de ginástica, porque a gente faz esse movimento, né? Para baixo e para cima. Que é realmente como se fosse uma musculação dos dedos. Com o arco. Tá? Segura o arco direito. Tá? Lembra de não deixar assim. Tá? Então, esse é o exercício de ginástica. Passa lento. Se vocês quiserem virar, ó. Passam para cima, tá bem? Isso daqui passa, né? O peso para o outro lado, né? Que é o lado do mindinho. E aqui, você sente o indicador. Você, na verdade, sente o mindinho também. Mas, quando você gira, você transfere o peso para o outro lado. Então, passa dos dois lados esse exercício de ginástica. Que assim, vocês, logo logo, estarão pegando no arco, segurando ele de forma segura. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado. E até a próxima aula.